Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e continuo aqui num local um pouco improvisado, então o áudio, a imagem, talvez não fiquem como estão acostumados a verem lá em casa quando eu gravo no meu escritório, mas estamos aqui tentando trazer algumas reflexões pra vocês e agora vou falar de uma entrevista que a Heloísa Helena concedeu à Carta Capital, o link tá rodando dos grupos, mas eu fui atrás do vídeo e vou trazer aqui 8 minutos, mas muito, muito importantes, porque a fala dela é muito forte, muito poderosa e merece a nossa atenção e reflexão, mas antes de mostrar aqui eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa like se gostar, se não gostar deslike, comente, compartilhe, isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui continue crescendo, vamos lá então pro vídeo da Heloísa Helena e eu vou comentando alguns pontos, só explico que eu coloco o notebook aqui pra tentar fugir da possibilidade de perder monetização no canal e também por uma questão de facilidade, mas eu prometo que eu vou tentar uma forma que fique, enfim, um pouco mais moderna pra todos vocês, bora lá pro vídeo então da Heloísa Helena. Bom pessoal, vamos lá pro vídeo então, pra quem quiser, eu vou deixar o link, pra quem quiser assistir na íntegra, esse trecho aqui começa no minuto 14 e 20. Obrigado, gostaria de perguntar o que programaticamente explica a sua opção de apoiar a candidatura do pedetista Ciro Gomes e como que você percebe as diferenças entre essas candidaturas? Aqui é bom dizer que a rede hoje tem uma certa divisão, a Heloísa e a Marina Silva defendem, por exemplo, que o partido apoia Ciro Gomes. Já Randolfe Rodrigues, um excelente senador, mas que nesse momento tem me decepcionado, porque o Randolfe já deu declarações em que ele reconhece erros e contradições do PT que inclusive ajudaram a criar esse clima pra eleger Bolsonaro, ele falou isso já abertamente e agora acabou caindo no conto, enfim, pra minha decepção e de muita gente, e enfim, em vez de ser um ator progressista pra ajudar o Brasil a entender que não se precisa ficar o tempo todo, enfim, ali na sombra do Lula, ele acabou tendo esse comportamento, mas vamos esperar e ver o que acontece pra frente. A Heloísa já vai defender aqui agora o Ciro. Bom, tem, infelizmente, em função da polarização entre duas candidaturas que aparecem melhor nas pesquisas, e quando a gente diz a polarização não está igualando os candidatos, nem os projetos dos candidatos... Importante dizer, porque hoje pra muita gente quando você fala polarização ou quando você faz críticas ao Lula e críticas diferentes ao Bolsonaro, aí você está igualando os dois, que absurdo, não é isso? A Keba deixou claro. A gente tá dizendo porque são as candidaturas que aparecem mais do ponto de vista das pesquisas eleitorais, né? Então, não existe discussão de projeto. A única candidatura que tem discutido o projeto, inclusive questões econômicas, questões relacionadas à tributação, que infelizmente no Brasil a gente sabe exatamente como é que acontece, questões relacionadas à tributação do consumo, da renda, do patrimônio, mecanismos de dinamização da economia local, geração de emprego e renda, políticas públicas, políticas sociais que são extremamente importantes para reduzir a imensa vulnerabilidade social de milhões de pessoas no Brasil. Não é à toa que o impacto da pandemia... Aqui ela vai dar uma falada agora sobre a questão da pandemia e lá na frente ela confirma, só para deixar claro aqui logo no começo, que quem apresenta esse tipo de projeto com essa discussão é Ciro Gomes. Vamos voltar aqui para ela. Foi gigantesco na população mais pobre. Nas minhas aulas, quando eu estava na universidade como professora de epidemiologia, eu sempre dizia que todas as epidemias ao longo da história da humanidade, estando ou não em contexto de pandemia, elas foram um gigantesco feixe de luz na vida como ela é. Portanto, ela mostra como a riqueza de um país é construída e como a riqueza de um país é compartilhada. A riqueza de um país construído por a gigantesca exploração humana, exploração predatória da natureza e como ela é compartilhada. E a prova disso é que são muitos anos de imensa vulnerabilidade econômica e social. Basta ver, eu digo sempre que quem perdeu um filho, uma mãe, um pai, um amigo, um amor nessa pandemia, os corações que sofreram, eles sofrem igualmente, independente de ser rico ou pobre. Mas é absolutamente diferente a forma como as pessoas vivenciam a dor da doença e a morte. É totalmente diferente de você ter um leito de UTI, a dignidade de não morrer sufocado, numa enfermaria superlocada. Então, é algo absolutamente diferente. Não é à toa que neste país, no mundo todo, porque foram mais de 25 trilhões de novos bilionários e de pessoas que aumentaram suas riquezas e o Brasil também. Então, muitas pessoas entraram no rol dos bilionários do Brasil, muitas pessoas aumentaram nos seus bilhões do Brasil, enquanto a grande maioria da população perdeu mais de 30% do que já não tem. Porque os mais pobres do Brasil, todas as frias estatísticas oficiais que não têm cunho ideológico mostram as histórias de vidas que são destruídas. mais de 30% de perda para aqueles que nada têm é inaceitável. Portanto, Antes de ela colocar o portanto dela aqui, é o seguinte, eu tenho conversado com alguns amigos, porque na pandemia acabou se observando, primeiro, a importância do Estado. Isso ficou evidente para muita gente que antes tratava o Estado como inimigo. Muitos ainda tratam, mas, enfim, essa questão hoje está uma discussão mais favorável à importância do Estado e também os déficits que nós tivemos nas contas públicas em 2021, vai ter agora em 2022, teve também em 2020, facilitaram que se nós tivéssemos um governo verdadeiramente progressista comandando o país, a discussão em torno de você corrigir injustiças tributárias seriam mais fáceis neste momento, por conta dessa janela que se abriu para que essa discussão da importância do Estado, redução da desigualdade social acabou, enfim, se abrindo, mas, né? A gente tem um desgoverno, neste momento, com Bolsonaro presidente, Paulo Guedes no Ministério da Economia, um super ministério, e, enfim, em vez da gente fazer uma reforma tributária progressiva, o que a gente observa é o quê? É PEC dos precatórios, você pegando aquilo que já tinha que ser pago agora em 2022, parcelando isso para poder fazer auxílio Brasil, por exemplo, que Bolsonaro queria que fosse só até o fim do ano, enfim, numa clara intenção eleitoreira e não uma preocupação de fato com o pobre, ou ele acha que a partir do 1º de janeiro do ano que vem, esses que precisam do auxílio não precisarão mais. Então, uma questão realmente escandalosa e nós perdemos uma oportunidade, enfim, de, nesse momento crítico do país, de fazer avançar a reforma tributária, enfim, mais progressiva, tributando menos o consumo, mais renda, mais patrimônio, que é o que o próprio Ciro defende e a Heloísa Helena reconhece. É o programa que é apresentado pelo Ciro hoje, nós não sabemos ainda qual a tática eleitoral e qual a política de alianças que ele vai definir, mas do ponto de vista do conteúdo programático, porque, na verdade, os dois nomes que estão à frente da pesquisa não apresentaram programas ainda. Não apresentaram e o Lula tem até vice, segundo muita gente aqui, foi até colocado nessa entrevista, é um negócio inacreditável, você já tem até um vice pronto, mas não tem nada definido daquilo que se pretende fazer se foi eleito. E é claro que todo candidato pode, enfim, fazer ajuste, por exemplo, se a rede passar a integrar o arco de alianças que o Ciro pretende ter, é natural que a rede chegue e colabore com a construção desse programa, mas nesse momento o Alckmin está aí colocado por muito já, é certo que vai ser o vice do Lula, mas programa para ser eventualmente ajustado nem isso existe nesse momento. Um diz que foi o passado, o outro diz que é o presente, mas uma estrutura de programa não foi apresentada ainda, enquanto que o candidato Ciro já o fez, nós temos muita identidade em relação ao que ele apresenta, não sabemos ainda, porque a rede não fechará posição em relação a nenhuma das candidaturas, dependendo dos programas apresentados e da política de aliança definida, o que mostra muito quais as concessões políticas que serão feitas nos governos. Então, nesse sentido, vale lembrar as alianças feitas para eleger Dilma Rousseff, colocando ali Michel Temer de vice, aí deu para ver o que aconteceu no futuro. Com base no programa, nós temos, alguns de nós, da rede, temos mais identidade com o programa que é apresentado, inclusive ele deixou claro que se Marina quisesse contribuir, porque ela é a maior liderança nacional na área do debate da sustentabilidade, então se ela quisesse contribuir, o PDT, pelo menos o Lupe, o Ciro nos disseram que estariam abertos a incorporar essas proposições, isso não está feito ainda, não é verdade, isso não está sendo feito ainda, nós ainda estamos na tarefa da federação, como dizemos no sertão, cada dia com sua agonia, agora estamos firmes, vigilantes, construindo as nossas propostas, atualizando a plataforma 18, acho que você lembra, em 2018, quando Marina foi candidata, apresentou os 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, que eu tive a honra de participar também, tecnicamente, e depois nós estamos promovendo uma atualização desse conteúdo programático e com base no conteúdo programático, certamente vamos liberar a nossa militância para que faça as suas escolhas, com base no conteúdo programático, e não com as aspirações pessoais ou eleitorais de ninguém. Eu acredito que vai acontecer isso que ela falou, como tem lá essa divisão que eu já falei, acredito que lá na frente a rede acabará liberando a militância para apoiar e fazer campanha para o candidato que programaticamente atender melhor aos anseios de cada um, não sei se a rede vai ter um posicionamento oficial a favor deste ou daquele candidato, mas vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer. Agora vejam o que vai acontecer aqui nessa entrevista. Eloísa, eu quero pegar um gancho nessa resposta sua, porque o PSOL nesta semana apresentou ali 12 itens que o partido levará à mesa de negociações com a candidatura do Lula para que o PT e o Lula assumam certos compromissos. Nos discursos do Boulos, Ed, assumir compromissos que o PT tiveram quatro mandatos para fazer e não fizeram, tendo maioria no Congresso, tendo apoio popular, mas aí agora o pessoal acredita que o Lula vai assumir. E detalhe, mesmo que assuma, repito, se não fez em quatro mandatos com o maior apoio que vai ter caso seja eleito agora, enfim, eu particularmente já acreditei nessas promessas do Lula, pessoalmente, já não acredito mais. Do presidente Juliano Medeiros, da Thalília Petroni, de lideranças do partido, eles enfatizaram que o importante neste momento é que haja união, que o mal maior é o Bolsonaro e é preciso não derrotar só o Bolsonaro, mas também o bolsonarismo. Dado que Lula é hoje o líder nas pesquisas, eu pergunto assim... Olha a construção da pergunta. Ok, ele está aqui tentando tirar alguma coisa favorável ao Lula. Beleza, só lembrando a Carta Capital, aqui eu respeito os jornalistas, mas a Carta Capital fez um editorial declarando apoio incondicional ao Lula, ou seja, não importa o que aconteça daqui para frente, o nosso apoio está dado, sem condições. Senhora, se o cenário ideal não seria essa união em torno dele, nessa possível, nessa tentativa de se formar uma frente ampla contra o mal maior tratado por boa parte dos democratas no Brasil, que é o Bolsonaro. Engraçado, quando fala mal maior, meio que na pergunta, será que ele admite que Lula é um mal menor, né? Realmente curiosa a pergunta dele aqui. Mas aqui é a forçação, será que não vale a pena então já unir com Lula no primeiro turno? Vejam a resposta dela, que primor, que aula. Qual a avaliação da senhora? Bom, a caracterização do Bolsonaro, eu já fiz no início, a caracterização de Lula é de conhecimento público, né? Para quem não sabe, eu até fiz um vídeo aqui no canal, quando ela participou lá do podcast Política ao Quadrado, participação excelente, vale a pena pesquisar aqui no canal, vou deixar o link no comentário fixo, ela chama Lula de farsante e de traidor. Então, eu não vou analisar o pessoal, porque eles têm toda a autonomia e direito de estabelecer uma tática eleitoral, né? E são pontos importantes que eles estão apresentando. Nós estamos trabalhando de outra forma, atualizando a proposta para o Brasil e eleições de dois turnos é exatamente para isso. Você, no primeiro turno, libera, escolhe com base no conteúdo programático e no segundo turno você pode escolher o mal menor. Eu não gosto muito dessa expressão do mal menor, porque sempre lembra aquela importante filósofa judia que fazia uma consideração absolutamente importante sobre o mal menor, que é mal também. Então, eu não vou tratar dessa forma. Então, nesse momento é, primeiro, discutirmos o programa, estamos atualizando o nosso programa, os pontos que, do ponto de vista programáticos e estratégicos, são importantes para nós. E, óbvio que eu entendo as pessoas que falam dessa questão e que tem que estar todo mundo junto. Tem pessoas que dizem, ah, mas no segundo turno pode ter um golpe. Bom, eu espero que não tenha um golpe, não acredito em golpe. Essa conversa que eles ficam o tempo todo ameaçando que vai ter golpe é para amedrontar os que podem ter medo. Se tiver golpe, eu vou respeitar profundamente os que vão ao exílio e eu vou ficar aqui no Brasil lutando com todas as armas, que não apenas da fala, para enfrentar qualquer possibilidade de golpe desse soldado covarde sem honra que deixa feridos para trás, que está na presidência da República. Então, primeiro turno é para analisar o programa. Se ganhar no primeiro turno, vamos trabalhar de outra forma. Se não ganhar, e vai para o segundo turno, se analisa, programa. Bom, sensacional. Esse final aqui em especial é o que eu tenho assistido no canal. Essa conversa há oito meses das eleições. Raimba, temos que juntar com o Lula, porque Bolsonaro pode aplicar um golpe no segundo turno. Ah, ele pode aplicar também no primeiro. E é engraçado que muitos dos que agora ficam aí temerosos com o Bolsonaro, Bolsonaro, em 2018, estavam lhe apoiando um candidato que as pesquisas mostravam que perderia para o Bolsonaro, que era o Haddad, que tinha perdido as eleições em São Paulo em 2016. O PT montou aquela farsa. Enfim, se o PT tivesse essa preocupação em 2018, talvez nem teria lançado candidato. E naquelas eleições, muita gente apontava que o Ciro Gomes conseguiria derrotar Bolsonaro se fosse para um segundo turno, porque o antipetismo dominava aquelas eleições. Então, eu vou deixar esse link aqui para quem quiser assistir na íntegra. Vale a pena, pessoal. Aqui foi dito, inclusive, que a Heloísa Helena, sim, colocou o seu nome à disposição do partido para sair candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados, para ajudar a rede a romper a cláusula de barreira. Deve ser ou pelo Distrito Federal ou pelo Estado do Rio de Janeiro. E a Marina Silva também colocou o seu nome à disposição e, certamente, será se, de fato, ela for candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo. E eu, particularmente, torço para que as duas sejam eleitas se, de fato, concorrerem à vaga na Câmara dos Deputados. A presença delas lá faz muita falta. Enfim, o Brasil tem muito a ganhar com essas duas, seja como deputada, como senadora, enfim, ou outro cargo que elas desejarem. Bom, pessoal, então é isso. Vocês viram que a Heloísa Helena reconhece que Ciro Gomes é o único candidato do campo progressista com um projeto feito, apresentado, e que ataca essas injustiças no Brasil que vêm se perpetuando. Não foram feitas agora com Bolsonaro. Elas vêm, enfim, se ampliando com esses governos mais liberais que nós temos agora e com Michel Temer. Mas esses problemas passaram pelos governos do PT, enfim, e não foram atacados da forma como deveriam. Então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!